E aí E aí E aí E aí É prevedido a gente fazer a nossa gravina aqui Making off, cut to Kevin Em instantes, daqui a pouquinho Esse aqui é o Kevin Eu acho que é de horror Você precisa lavar a cara Eu acho que você precisa lavar o rosto também Baixaria Make off aqui antes e depois da minha cara Cadê? Antes Corta ali Tava na noite Caí pela metade Vamos ficar bonita Kevin, tem suspensório vermelho Mas eu acho que vai ficar um pouquinho demais Vai É, vai ficar vermelho demais Vai ficar muito eixo na igreja Vai ficar muito eixo Ficou purinho E botar o chapéuzinho na cabeça Então, puta que barulho A gente tinha que botar o chapéuzinho branco E o sapatinho branco também Fudeu É barulho de samba Não sei isso Não sei isso Você viu o negócio Qualquer chique aqui Talvez lá fora tá Rapaz, a gente saiu do carro Tá complicado mesmo Ana, você tá isolante Vou usar agora Vou usar nas três metros Vou usar nas três metros Vou trocar A coisa era A sua direção A sua direção Eu não sei 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 Eu tô tranquilo aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei É o most modern É aquele cara que faz versões Tipo que era o Swistering Coisa do ano 20 E na onda Uma hora, velho Coisa maravilhosa Sábado de maran Dia 4, dia 5 de dezembro Vem preparado É, hoje tá tudo cheiro Vai ficar show de bola Morri Morri Morri, mas passo bem Nem bem eu passo Nem passo É, é, é Nem bem Nem bem Só que me perguntar É tão... Não vai sempre Eu vou nascer no campo Eles não vão casar Nunca Que quanto Ela é Ela é um outro Não é É outro É um outro Eu sabia todinha Você sempre quer ler mais o West Porque você sabe Eu sou o amor 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 Seria Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Quando euOR Eu sou o Mec Eu sou o Go-Ocon Eu amor Eu sou o Amai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.